Oi, tudo bom? Não! Mãe, tem um presentinho pra vocês aqui na sacola. O que, o que, o que? O que? O que? Esse aqui é da... Esse aqui é da bar. Esse é do P. O que é isso? Camisita! O que tá escrito? Loves. Loves. É tudo... É tudo que precisamos. Ah, entendi. Eba! Não tem nenhuma coisa mais adentro da sacola? Não! O que que é? Engraça e gizinho! O que é isso? Engraça? Não entendi! Engraça especial para a Disney da Fude Faris! Êêêê! Deixa eu ver, Pedro! Uou! Meu Deus! É engraçado? Sim! Euro Disney! Êêêê! Êêêê! É!